Família, no episódio de hoje de Bloxfruits, vamos pra uma super saga em busca da nova Dark Blaze Nunca nem vi Pera, eu acho que eu falei o nome da espada tudo errado, eu tô virando o David Jones aí Comecei a jogar Bloxfruits, tô errando o nome de tudo Filha da p... Mas venha comigo que hoje a gente vai sofrer pra conquistar essa espada Tô brincando, a gente não vai sofrer, eu só vim aqui e gemei minha conta, comprei 1.902 Robux Que nem criança que pega cartão crédito escondido da mãe pra gastar no Rabotel Fiz isso Então já deixa o seu like que agora a gente vai entrar no Bloxfruits aqui e comprar ela Sou rica! Então já estamos aqui na super saga Eu parei na ilha congelada Onde o Sasuke agora com o seu super capacete de jogador de Free Fire Virou corno do nada Tô zoando rapaziada, a gente que joga Free Fire a gente não é corno Mas não esqueça rapaziada, eu sempre encho o saco do like que é muito importante família Pro YouTube entregar pra vocês todos os vídeos E vocês veem sempre o Rafão aqui ó Gastando Robux no Roblox que é coisa bonita Deseja comprar esse produto? Tá aqui ó, lâmina negra, mítica 1.200 Robux Primeira vez que eu vi esse negócio eu achava que era 1.200 reais Eu ficava pensando, pô a criança vai ter que vender o chevette do pai pra comprar Robux Não tinha lógica, o pai acorda de manhã e a criança vender o celta tá lá Pai eu vou comprar a lâmina negra dentro do Bloxfruits Lá na minha escola todo mundo tem, eu preciso ter também É a criança tomar a surra de cinta do pai pra ser educada? O pai ainda vai preso Brincadeira Tá, e agora? Eu comprei e ela vem aonde mano? Pô, eu comprei, cadê meu Deus? Eu comprei Pô, gastei minhas Robux Eu comprei meu amigo Onde é que ela vem? Itens Não tá aqui cara Ah, tá aqui Já tá na minha mão Ela não é tipo um equipamento de equipar, velho? É, agora a gente também vai ter que mexer no nosso status Porque eu não aumentei nada de espada, cara Minha espada tá level 1 Como eu uso a fruta buda pra farmar Cês tão ligado que eu costumo usar mais soco e defesa ali Pra dar uns peteleco ardido Pra dar aquele que arrebenta a jugulama, mano Mas agora eu estou com a Dark Blade A lâmina negra do caos E ninguém ficará na frente de Uchiha Rafão Eu tô entrando no personagem já, cara Tá, deixa eu só vir aqui e comprar um negócio de redefinir o status Eu acho que dá pra comprar, né? Isso aí Reembolsar status Esse aqui, ó Pô, caro, hein? 75 Robux Refound points Eu vou usar ele agora, família? E já vamos reestabelecer a nossa build Reembols, beleza? Agora temos 2.997 pontos pra redistribuir aqui E eu vou começar aqui colocando Cara, eu vou colocar 1.000 em soco Eu vou colocar 1.000 em cada 1.000 em espada E 1.000 em defesa Toma! Cara, eu acho que ficou bem equilibrado Ficou um negócio bonito Comentem aí o que vocês acharam da minha nova build Vamos testar essa Dark Blade agora Deixa eu só pegar a missãozinha aqui Nessa nova ilha Que eu já cheguei no level 1.000 no último episódio Deixa eu falar aqui com o vocalista Eita, menor Que que é isso? Spider Fruit Inscrito no canal Que o Adrian me liberou do nada Fez a boa Obrigado, tá? Mano do céu Tu que moleque gente boa, mano Obrigado Você nunca será esquecido Por esse presente que você me deu Tá, Adrian? Comentem aí Adrian mito, velho Adrian mito Mitou agora Deu uma fruta do Homem-Aranha aqui pra mim Eu acho que essa é a fruta do Homem-Aranha Que quando você evolui ela Você ganha aqueles poderzinhos de sair Jogando teia pra todo que é lado Deixa eu falar com o moleque do Stranger Things aqui, ó O fã do NX Zero Me dá uma missão aí, Cavaleiro da Neve Que agora eu vou usar minha Dark Blade Ô, mano Nossa, deu uma cutilada no Adrian, coitado Mãezinha do Adrian, cara Gente boa Sinta a fúria Da minha Dark Blade Combinada com o Haki Agora o Rapão está imparável Meu Deus Já evolui 36 níveis da Dark Blade Só matar aqui que ela já foi Ah, ela é meio roubadinha Eu acho que como é um item gemado Eles devem te dar um negócio pra você upar mais fácil, cara Olha lá, ó 45 pontos já na Dark Blade, cara Pra GG pra nós Vai Toma Skiff, esqueto, direito São os gladiadores do terceiro milênio Já upamos aqui Todos os poderes já foram liberados Corte aéreo da escuridão Eita misera Olha esse moleque Virou um... Que isso? O moleque virou um dragão do nada Ai Calma Ah, ele tá com aquela fruta Deixa eu ver qual que é essa fruta, cara Eu acho que eu ainda vou gemar minha conta pra comprar essa fruta Ela tem uma outra loja essas frutas pra vender Meu Deus, cara Esse Adrien aqui, ele é raipado Eu vou contratar ele pra minha tripulação Quem quer sair da minha tripulação? Comenta aí, família Ele tá com a Venom Ele falou que tá com a Venom Deixa eu ver como é que vai funcionar agora Esses poderes aqui da minha espada Ó, o Z Eita Deu esse primeiro combo Agora o X faz isso aqui, ó Eita, pega Vai dar pra combar muito com ela, velho Vai ser uma coisa linda Ver o Rafão jogar Sinta a fúria Da lâmina dos meus cortes Eita E o cego, men Toma Receba Ó Taqueiro Haki Toma Você não pode Combater o Haki de Rafão O meu Haki é muito poderoso Olha esse cara, velho Eu tô de cara com essa transformação dele Boa, agora vamos ver como é que comba Ó, vou usar meu Haki Usei a Buda e tô usando a Dark Blade No nível máximo de maestria Vamos ver como que ela Ó Olha lá Menor, isso aqui vai ser a pura apelação agora Deixa eu ver Ó, ela tá tirando mil Mil por hit Deixa eu ver o estilo trovão Quantos que tira de dano É, ele tira Eu não tô vendo Não tô enxergando É bem forte também, cara Vou comprar até um bônus de XP aqui Pra gente upar mais rapidinho Que a gente já pega um level 1100 hoje Só pra mim continuar testando alguns combos aqui Dá pra desenvolver uns combos de batalha agora Que eu tô com essa Dark Blade, ó Mil cortes Aí você usa Eita, menor Joguei pra barroca abaixo, bicho Bicho, foi barroca abaixo, menor Ó É muito boa essa lâmina, cara Eita Quase que eu caio da barroca aqui, menor Quase que eu trupeco Primeiro era melhor, cara Vambora Agora dá um mil cortes Isso aqui é meio que um ataque Defensivo, né, cara Que ele joga o inimigo pra longe Caso você esteja tomando um combo, eu acho Tô esquecendo de usar minha Buda, cara Minha Buda, ela é pura apelação Olha lá E dá ataque em área essa espada, cara Isso aqui é o mais doido dela Esse lâmina do meu corte Dá pra me treinar esse combo aqui, ó Eu venho atiçando todos os bichos Vem aqui, ó Sentando a peixeira em todos os bichos do mapa Eita, menor Agora lascou Que eu não tenho muita defesa Vou tentar dar um ataque em área aqui Ó Eles estão tudo reunidos ali, ó Agora eu dou mil cortes Eita, pega Agora eu vou tentar Evacuar eles Com o meu corte da escuridão Eita, misera Os bichos estão vindo Corte da escuridão Ó, em área, menor Agora mil cortes Olha o combo Olha o combo Esse bicho me matou, menor Tomei uma peixeirada, filhote Vocês entenderam mais ou menos A dinâmica da Dark Blade Ela é boa pra combar Eu gostei dela Que ataque em área, cara Esse ataque em área dela Vai ser muito bom Ainda mais no futuro No PVPzinho, né, cara Se o cara for trocar um PVP Boa Vai largando a peixeira aí, rapão Vai largando a peixeirada, garoto Quero ver você trabalhar, rapão Quero ver você trabalhar Duas horas depois Rapaziada, eu tô um bom tempo Farmando aqui Porque essa missãozinha aqui Do Snow Quest O próximo nível É o Guerreiro Invernal Que libera no level 1050 Mas deu pra testar bastante A nossa Dark Blade E, cara Vocês estão ligados Ô, Adrien, mano Tomando uma sarrafada Ó, esse Adrien aqui Que me deu a fruta Ele tem aquela fruta Venom, cara Que ele vira aquele bicho gigantesco E eu chamei ele pro PVP Você já viu que ele tá vindo aqui pra ponte Tá ligado aquela ponte do Naruto Onde teve a rinha do Orochimaru com o Naruto Vai ser aqui a briga Eu chamei ele pro PVP Porque ele é level 1000 e alguma coisa Então ele deve ter uma força meio que parelha comigo Na realidade é 1600 Eu acho que ele vai me dar um couro Mas eu só quero testar, realmente Eu não vou com a intenção de ganhar Só quero testar como que tá meu poder aqui no PVP E ele tem um haki completo, cara Vamos ali do outro lado, na real Porque aqui na ponte Ele vai transformar naquele Venom E eu vou transformar em Buda A gente vai capotar o Fusca aqui E vai cair lá pra baixo, mano Vai ser coisa de louco Até queria fazer uma briga bem Naruto Tá ligado? Que é aquela cinemática Mas eu acho que aqui tem mais espaço mesmo Cês tá pronto? Deixa eu só ver se eu tô com meu PVP ativado Deixa eu ativar meu PVP Ativando o PVP em 3 3, 2, 1 Tá contando lá 3, 2, mano Eu vou tomar um cacete do inscrito aqui, velho Eu vou tomar uma surra de cabo de vassoura Que isso? Ai, meu Deus! Virou! Tem que usar a minha... Usar Buda que a defesa aumenta Mano, se eu não tiver de Buda Eu vou... Meu Deus, o moleque vem com combo Dark Blade absurdo Não sou nisso aqui, mano Parece briga do Power Rangers Meu Deus, o cara virou um Megazord, cara Mil Cotes! Vai ficar só bapurando esse suco de groselha aí, velho Você vai tomar uma surra Ah! Cara, eu não consigo combar ele Ele solta toda hora essa bomba de fumaça Vou usar no poder do trovão agora Choque elétrico Errei tudo, cara Briga nas alturas Ele travou! Eu vou aproveitar agora que ele tá com ping 999 Vou tentar dar uma combada nele Ah! Venha, miserável! Eu vou te pegar, Pokémon! Ih, correu! Acabou! Acabou o poder! Acabou o poder! É agora! Mano, eu combei muito Me morreu! Nossa, perdi! Pô, eu deixei ele com metade da vida, hein? Não, vamos melhor de 3 Vamos melhor de 3 Vamos melhor de 3, cara Moleque me deu uma surra Mas vamos melhor de 3 Eu sou igual aquela criança que não admite perdendo o Power Reaper Melhor de 3 Vou intimar sem fruta agora Sem fruta agora Caracó não quer apelar, né, mano? Sem fruta Sem poder usar poder Sem poder matar o Rafão Vixe! Ele mandou um vixe Calma, pô! Não tenho nada em espaço de soco Mas essa é a intenção É você perder uma também, cara Você tem que entender Que a... Nossa, eu esqueci de usar meu haki, velho Pra desviar daqueles golpes Mas eu acho que não adiantar nada, cara Ele joga uma bola de fumaça roxa Que pega em toda a redondeza, cara Tá, eu vou de Dark Blade Mano, não sei porque eu tô chamando de Dark Blade Mas isso aqui é a lâmina negra, na real Eita, pega! O maluco soltou o rojão do fim do ano, mano É o rojão da festa junina ali Tem que usar, não é possível Olha, mano Soltou o carburador de fusca Sabe que esse fusca não dá tiro, mano? Ele tem uns golpes especial ali Mil cards! Olha o combo! Olha a faca! Olha a faca! Bora, bora! Agora, rapão, agora, rapão Aqui! Não consegue, né? Pô, ele falou que não tinha nada Ele pegou outra fruta, cara Ele pegou outra fruta ali E tacar a fruta do dragão Esse safado aí, velho Era no soco, pô! Tá com a fruta do dragão, safado Pô, ele deu uma carburada de fogo ali Não sei que estilo de luta que é esse, cara Só mais uma, então Vamos melhor de três Só mais uma De novo, cara! Cara, eu tô quase comendo essa spider fruta Pra tentar derrotar ele na última Bora, vamos fazer toda a temática da FIFA aqui Entrando em campo Casa grande agora! Lá vem eles! São os gladiadores do terceiro midente! Vai rolar a festa do esporte e a magia É isso que a gente gosta, criança grande É isso que a gente gosta A gente gosta de ver o futebol do Rafão Mas hoje o futebol não tá bem 2x0 pra Alemanha Lá vem eles de novo Rafão vai perder mais um PVP? Cara, eu comprei essa Dark Blade Achando que eu ia ficar bom no PVP Mas parece que na minha mão não funciona Não adianta ter skin se você não tem habilidade Já diria Rafão em 2012 no Free Fire Gol! Sem fruta E sem ataque de fruta E sem poder dar soco O cara tá pedindo várias colheres de chá aqui Começou! Não pode nada Só... Ah! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Nossa menor! Nossa menor! Voou cavaco pra tudo que é lado Cara, tem um moleque na frente aqui Eu não sei Eu tô batendo no cameraman, velho Faleceu O cameraman quase apanhou ali também O CH2 no meio da treta, cara Ah, mas é isso rapaziada Perdi o PVP pros inscritos aqui Mas eu vou continuar treinando Tentando aperfeiçoar meus combos aqui Com a Dark Blade Parece que tem uns golpes bem interessantes Mas eu achei aqui que ela só tem dois Eu achei que ela traria mais poderes Mas não deixa de ser uma arma bem apelona Deixa o seu likezão aí Se curtiu o vídeo Já deixa aí nos comentários Dicas pra me melhorar no PVP Tamo junto e até o próximo episódio de Box Falou! Fui! Fui! Fui!